Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no Live Play e hoje nós vamos falar sobre o Oscar dos Quadrinhos. Quem é fã de quadrinhos já sabe, mas é verdade que o grande público não faz ideia que exista o prêmio Will Eisner. Como eu disse no início, é o Oscar dos Quadrinhos, é a premiação mais importante da indústria americana aos quadrinhos. E esse ano, edição de 2020, conta com três brasileiros indicados e eu resolvi falar um pouquinho pra você conhecer um pouco mais, ir atrás do trabalho, porque é sempre legal a gente reconhecer os nossos conterrâneos que estão conseguindo se destacar, principalmente porque o Eisner é um medidor realmente do que está de qualidade na indústria, tanto que muitas vezes as coisas que ganham não são necessariamente títulos que estão vendendo bem, mas que são bem avaliados e tudo mais. Eu acho isso muito bom pra indústria, infelizmente, geralmente são cancelados porque não vêm, mas... não vêm ao caso. E esse ano nós temos três indicados, vou falar de cada um deles pra você poder pesquisar, ir atrás do trabalho, se te der curiosidade, obviamente. Primeiro que eu vou falar aqui é o David Jesus Vignoli, David Jesus Vignoli, eu realmente não conheço tanto o trabalho dele, até porque eu só fui ouvir falar dele agora com a premiação. E na pesquisa eu descobri o porquê, ele não trabalhou sempre com quadrinhos, trabalhou muito com design no Rio de Janeiro. E ele só foi trabalhar com quadrinhos de fato, lançar o primeiro gibi dele em 2018. Então tem dois anos aí que ele lançou a primeira vez pela Boom, o quadrinho titulado A Girl in the Himalayas. Himalayas, eu não sei falar Himalaya em inglês, gente. Não é uma palavra que você fala todo dia também. Esse quadrinho saiu pela Boom Studios, eu acho que não saiu no Brasil ainda, se eu não me engano não saiu. E em 2019, também pela Boom Studios, lançou New World, que é o gibi que tá sendo indicado na categoria Melhor Álbum Gráfico. E é muito bom ver um cara, não conhecia o trabalho dele, fui pesquisar, ele é um brasileiro, mora em Londres. Tem trabalhos belíssimos, o The Girl in the Himalayas, que ele trabalha questões orientais que são até desconhecidas mais pra quem não pesquisa a cultura. Agora com o New World, ele falando da questão do descobrimento da América, só que pegando elementos que ele encontrou em comum da cultura que ele tem europeia com a cultura brasileira. Não saiu no Brasil ainda. Eu tô bem curioso, espero que agora com o Eisner, as editoras brasileiras tragam, que a gente sabe que querendo ou não joga um holofote na obra e as pessoas ficam curiosas pra conhecer. E eu espero, assim como todos indicados aqui, por mais contraditório que seja, eu já vou chegar nessa questão, possam levantar aí a estatueta do Eisner. A outra indicada que eu vou falar aqui é a Bilks Evely, que tá sendo indicada por Melhor Série Contínua, por O Sonhar, que é um quadrinho derivado de Sandman. Primeira vez que eu ouvi falar da Bilks Evely foi ainda em Mulher Maravilha Renascimento, já tinha muitos elogios ao trabalho dela, né, é um título de expressão, mas na verdade que ela começou bem antes, ela já desenhava coisas em editoras menores que a DC Marvel, que não quer dizer que sejam editoras pequenas necessariamente, e agora ela tá em sonhar que, cara, serve pra muitas pessoas, é um dos melhores quadrinhos já feitos, eu acredito que é um quadrinho excepcional também, e tem um peso você tá nesse GB. Quando você é indicado por um Eisner de algo que é derivado do Neil Gaiman, algo que é tão louvado, né, isso claramente é importante. Então, a Evely, ela já tava nesse trabalho que é gigantesco, e agora ela tem o reconhecimento por uma indicação ao Eisner, que é a maior premiação dos Estados Unidos, né, que é o mercado em que ela tá inserida. E, cara, ela já fez coisa antes, como Flintstones, já fez Bombshell da DC, já fez a Arlen aqui, né, ela desenhou muita coisa. O trampo dela fala por ela, ela já teve na CSTP, o público vai até ela porque ela realmente tem esse carisma através do trabalho e atendendo as pessoas, a gente teve oportunidade de ver ela ali, cara, eu espero realmente que ela ganhe, mas pra isso, infelizmente, pra um dos dois aqui, que eu vou falar o próximo, ganharem, um tem que perder, porque o meu conterrâneo, Joey Bennett também, para esse, tá indicado por melhor série contínua, por Immortal Hulk, junto com All Ewing, que ele já tinha sido indicado no ano passado, perdeu pro Batman no Tom King, e esse ano tá de novo, e eu devo dizer que é justo. Não conheci o trabalho do David Jesus, o da Evely, eu conheço o trabalho, mas não leio o sonhar. Já o do Joey Bennett é um cara que, desde que eu comecei a ler quadrinho, ele tá lá. O cara veio de Belém, assim como eu, então tem um carinho a mais por ver um cara que cresceu no mesmo lugar que você, chegando a um patamar tão alto. E Immortal Hulk é muito bom. Immortal Hulk é pegar o personagem que não tinha algo bom escrito, sei lá, desde que o Peter David saiu do título há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e criar ele do zero de novo, só que sem inventar muita coisa, pegar elementos que já estavam ali, ninguém nunca tinha se tocado. E é o melhor trabalho do Joey Bennett. O Joey Bennett já desenhou Homem-Aranha, onde ele era o desenhante que vinha depois do Rometinha, quando intercalava alguns arcos grandes pra descansar o desenhante titular, ele entrava. Ele também desenhou muito Thor do Dan Jurgens, na fase final, ele também alternava ali com o Tom Rennie. Ele desenhou muita coisa, ele começou lá nos anos 80, finales anos 80, início dos 90, explosão Image. Se você pegar o traço dele naquela época que você tinha que desenhar de um certo jeito pra ser contratado pra hoje, é completamente diferente. E a primeira vez em que ele tá num título grande, de uma grande editora, ele tá fazendo o melhor trabalho da carreira dele, sabe? Tô falando de um cara que já desenhou um título escrito pelo Alan Moore, que é o maior cara de gibi. Então vocês podem perceber o meu clubismo torcendo pra ele, mas como eu falei, qualquer um dos três ganhar, eu vou ficar muito feliz, porque ano passado a gente teve a Adriana Mello ganhando, então é sempre bom ver o brasileiro se destacando na indústria, agora que a gente tá tendo cada vez mais desenhistas, né? Lá fora a gente tá vendo muito ilustrador, desenhista, designer entrando nesse mundo e conquistando o mercado americano. Então torcer pra que esses brasileiros consigam ir cada vez mais longe, não é verdade? E se você gostou, quer saber mais curiosidade de gibi, deixa nos comentários, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e lembra que toda quarta-feira a gente tá aqui pra falar da cultura pop. Até a próxima! Tchau! Tchau!